E aí E aí E aí E aí Bora rapaziada fazer uma playzinha de de Fernando aqui e chamuscado mesmo óbvio é que zinta esse aqui ó eu tenho usado para ele da speed na hora da bola de fogo resetar mais o shield e reduzir o cooldown da bola de fogo tá tentadinho aí olha o dano do bagulho da agora que eu vi que é um Grover mano ele vai ter que jogar avançado eu não vou poder avançar a Grover não foi tão ruim aqui porque nós tá sem flanco tá ligado e aí eu não gosto muito dele nesse mapa mas a nossa compra a nossa compra eu acho que não tá tão ruim não e aí e vai ser mais rápido que nós imagina essa partida hein e aí eu vou fazer nada aqui Mitte ele não ele 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 o ele ele E aí 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 Onde está o fogo? Onde está? 10, 9, 10, 7, 6, 5, 10, 4, 3, 2, 1. Oye ahora, ¿quién es Gabriela? ¿Qué? ¿Quién es Gabriela? No sé. Está en el disco. Ah, creo que es una jugadora de perro. ¡Belete! ¡Belete! É uma licorça rapaziada. O tempo já chegou. Ok. Eu sou um diabo desagradável. Um bom dia para pilhar. Você não é bem-vindos aqui. Abriu o shield, cara. Foi no reflexo. Veja quem está morto. Não tem vida agora. Ah... Atlas está em volta. Obrigado pelo apoio. Eu sou um barra. Vrë 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 vrë. Minera atrás! Minera atrás! Minera atrás! Minera atrás! Abaço! Abaço! Aca rosa! humana atrás! Minera atrás! Bora un! Atli sem voto. Minera atrás! O cara... 10, 9, 10... Terrei a bola de fogo. É tipo, eles tem muita chance de segurar, tá ligado? Último round provou bem isso. 5, 4, 3, 2, 1... Jogar de Atlas? É, tem que ter paciência pra jogar de Atlas, velho. Set is true demais. 1, 2, 3, 1... 2, 3, 4, 2, 1... Taca-lo 100 e volta. Galinha sozinho. Bora 1. que fight meus amigos meus irmões que fight e fight essa bola ainda consegue passar esse pai e nada a esquerda nada nada morrer Eu, ahm... É hora de terminar Você poderia fazer isso sem... Gol, cidadão Tch 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 Como assim, Pablo? Trollaram? Foi? F demais, mano A partida foi boa, velho Aí, Nandão 5 barra 1, rapaziadinha Aí, ele ficou 12 barra 4 Isso que vão buffar o Willow ainda, tá ligado? Só que essa partida tava boa Nossos picks foram bons, tá ligado? Nossos picks foram muito bons, na real Eu gostei do pick do Grover Porque... É que assim, o Grover, pra me curar, ele tem que descer, né? Mas, no geral, ele protege muito bem a Willow e o Dread E G, mano Ah, mano, o Fernando é muito melhor, velho Do que o que a rapaziada imagina De verdade, mano Pra mim, foi tranquilo enfrentar a Inara E cês viram que... O Atlas e a Inara Tavam jogando ali pelo mid, tá ligado? Pra ver se tentavam pegar, mas não dá Mano, o Nando ganha buff de speed Ele fica, mano, muito forte, velho Na moral GG, gente Vai até pro YouTube